O Governo do Estado e o Banco do Brasil estão financiando equipamentos para produtores da agricultura familiar com prazo de 10 anos para quitar o financiamento e até 3 anos de carência. A linha de crédito faz parte do programa Mais Alimentos. Para aderir ao programa é simples, basta apresentar a documentação exigida nas agências do Banco do Brasil. O programa Mais Alimentos prevê que tanto as pessoas que possuem os títulos das suas terras ou aquelas arrendatárias que estejam enquadradas nos normativos vigentes, elas têm acesso a esse tipo de financiamento. Com recursos do Pronaf, o protocolo de intenções entre o Banco do Brasil e o Governo do Estado disponibiliza o financiamento de até 5 mil tratores e 10 mil ordenhadeiras para pequenos produtores rurais com juros de 2% ao ano. O prazo para buscar esse financiamento vai até o final de 2014 e a preocupação agora é aumentar o número de adesões para fortalecer a agricultura familiar. O Banco do Brasil sempre sugere que o produtor rural procure o sindicato dos trabalhadores rurais ou a empresa de assistência técnica oficial, no caso a Empaer, ou mesmo as empresas de assistência técnica que são particulares, mas que são credenciadas junto ao Banco do Brasil. É montado então um projeto técnico via essas empresas, tanto a empresa de assistência técnica como o sindicato dos trabalhadores e esse projeto é construído e levado ao Banco do Brasil. O protocolo que garante o financiamento foi assinado pelo Governo do Estado no mês de setembro no Palácio Paiaguas.